Bom, o que você imaginar em termos de equipamentos eletrônicos, TV, som e vídeo, tem na TV Paulista, não é, Darcy? Bastante. Gente, é muita coisa aqui, tá? Tudo que você precisar, você vai encontrar aqui no setor de TV, som e vídeo. Bom, a TV Paulista, como você já sabe, compra, vende e financia todo esse tipo de equipamento, não é? Claro. Vocês financiam até quantas vezes no aparelho usado? Quatro vezes. Quatro vezes no aparelho com garantia, totalmente revisado, que não vai dar problema pra ninguém, não é? Problema nenhum. Agora, compra, ele compra tudo, tudo não, quase tudo, não é uma coisinha ou outra, não compra, mas é o seguinte, você liga pro Darcy, ele faz avaliação prévia pelo telefone, já dá o preço do seu equipamento e aí você conversa com ele, ele retira num local, é super facilitado. Agora, o grande lance da TV Paulista, e é o que a gente quer frisar hoje, são os equipamentos novos. É, a TV Paulista, ela está no ramo já há mais de 10 anos e muitas pessoas têm em mente que ela só trabalha com equipamentos usados. Não, usados temos uma linha realmente enorme. Agora, na parte de novo, nós temos Gradiente, nós temos Centoshiba, nós temos a Filmitachi, temos a Philips, temos a Mitsubishi, enfim, marcas mais diversas, TV, São, Vídeo, Filmadora. Darcy, uma pessoa que está assistindo Shop Tour e tem um aparelho usado, tá, um aparelho já que ela não quer mais, quer trocar por um novo, como por exemplo, essa super TV aqui que está do meu lado, ela pode fazer essa troca com vocês? Não só com essa TV, como qualquer equipamento novo. Esse é o grande negócio, porque o equipamento dela tem uma avaliação justa, ok? E os nossos equipamentos novos, eles estão a nível de mercado, eu diria que num preço até mais baixo. Eu estava conversando com o Darcy, né? Ele falou que a margem de lucro dele é de 10 a 15%, que ele consegue um preço bem caprichado. Gente, não perca uma oportunidade super legal para você aqui na TV Paulista, que vai ficar com promoção permanente, não é? Direto. Olha, sábado para você é até às 4 da tarde, domingo não abre, a partir de segunda-feira na rua Silva Bueno, 1543, no Ipiranga. Tem um montão de telefone, 914-2186, 914-5254 e para terminar... 272-3369. Tá bom demais, TV Paulista. E aí